Bora fazer minha mala de viagem pro Brasil comigo? Eu ainda não sei tudo que eu vou levar, mas eu preciso começar porque eu viajo em menos de uma semana. Eu ainda estou trabalhando, então eu tenho que fazer isso entre o tempo de trabalho e o tempo livre. Então eu vou começar e ver o que eu já tenho, como que vai dar o peso, e aí se precisar eu ajusto. Coloco mais coisa ou menos coisa. Aqui nessa mala já tem algumas coisas que eu vou levar, que eu comprei durante o decorrer do tempo. Da outra vez que eu fui, eu levei presente pra todos que eu iria ter contato. E dessa vez a intenção era não levar presente pra ninguém. Mas aí um pediu, aí eu pensei, ah, não me custa nada, vou levar. Aí eu vi outra coisa que, ah, esse aqui seria legal pra fulano. Ah, não me custa nada, vou levar. Ah, mas, e agora, muita gente vai receber alguma coisa e eu vou me sentir muito desconfortável de não dar pros outros. Eu não quero que ninguém se sinta excluído. Então agora eu tô na missão, tentar encontrar um mimozinho pra cada um. E aí eu fiz a mesma organização que eu fiz da outra vez, pra tentar lembrar de todo mundo e ter alguma coisinha pra cada um. E tá assim a minha bagunça agora. Coloquei os nomes das pessoas que eu vou estar em contato direto, né, nesses dias. Então, como vocês podem ver, muitos dos post-its estão ainda sem nada. Aí eu tenho que esperar alguma coisa pra essa galera aqui. Mas só um mimozinho, porque senão não vai na mala. E por que que dessa vez eu não ia levar presente pra ninguém? Porque dessa vez eu tô indo com uma mala despachada. E da outra vez eu fui com duas malas despachadas, então dava o suficiente. Fazia tempo que eu não via eles, fazia três anos e meio que eu não ia pro Brasil e tava com saudade de todo mundo. E eu tinha duas malas pra despachar, então eu tinha espaço o suficiente pra levar alguma coisinha pra cada um. Dessa vez eu tô indo com uma mala despachada. E eu fui pra lá um ano e meio atrás, então está mais tranquilo. Tipo, não é aquele apavoro, estou voltando pro Brasil pela primeira vez depois de tanto tempo. Olha só, eu peguei cinco desses colherzinhos pra colocar a batinha dentro e manter a bebida gelada. Aí pras mulheres eu vou levar uma mascarazinha facial dessas pra cada uma. Aí as crianças vão ganhar, né? Eu acho que são os únicos e a minha avó que vão ganhar presente mesmo. E o meu sobrinho vai ganhar esses dois carrinhos, um livro que eu vou traduzir e essa escova de dente fofinha. Dentro dessa caixinha que eu vi, eu achei muito fofa, eu pensei por que não. Aí meu outro priminho vai ganhar esse dinossaurinho que eu achei a coisinha mais fofa. Eu tava passeando como quem não queria nada na Macy's, vi ele e tava na promoção. E aí pro irmão dele, que é uma cetra, uma cetra bem Nutella, né? Aí tu enches o balãozinho de água, muito levezinho também. Então, por isso que eu quis pegar pra eles, porque eles também não tem peso nenhum. Aí depois eu tiro, né, o papel e tal. Daí tô levando esse aqui também pra brincar com eles. Pra outra prima, eu tô levando esse tênis da Jordans, porque da outra vez eu levei... Não sei se vocês viram no vídeo de mala da vez passada. Eu levei um Jordans desse pro meu outro priminho, que eles moram juntos. Então, eu falei, ó, uma vez de cada. Cada vez que eu vim eu trago um pra cada um. Aí essa é a vez dela e ele não ganha. Aí ele fica com a bola, porque ele ama a bola. Então eu tô levando essa bola pra ele. Ó, tipo esse aqui. Eu peguei pra minha tia numa loja, um dia aleatório. Ela gosta desses negocinhos de ficar apertando pra relaxar a mão, sabe? Pra ajudar no exercício da mão. Ela se formou faz um ano certinho agora. E resolvi pegar pra ela. Então é isso que eu tô falando. Que eu não ia comprar pra ninguém, mas eu passava numa loja. Isso me lembrava a pessoa. Então eu ia pegando, sabe? E aí no final das contas acabou que uma galera tinha o presente e outra galera não tinha. Agora a caixa da minha avó. Eu coloquei uma mascarazinha dessa pra todas as mulheres que eu vou ter contato. Esse porta-retrato que eu já tinha comprado pensando nela há alguns meses atrás. Aí eu guardei lá bonitinho. Ainda tá com a marca do adesivo do preço ali em cima. Protutor solar. Dois protetor solar corporal e facial. Tô levando também essa amostra, que é o cheiro aqui de casa, pra ela. Eu comprei alguns produtos da Dipty. Veio essa amostrinha aqui. Então eu resolvi levar pra ela, pra ela ter essa experiência de como que é o cheiro da minha casa. Já que ela nunca me visitou e dificilmente ela consiga, né? Esse pijama pra ela, porque é um pijama combinando com o meu. Espero que ela goste, né? Eu achei bem levezinho, bem gostosinho, confortável. Então eu comprei esse aqui combinando com o meu pra gente ter algumas noites do pijama lá com os meus primos e com ela. Lógico que esses presentes que tem a caixa, elas vão ser muito bem enchidas. Pra que não amasse. Como no Brasil é inverno e eu tô vendo as blogueiras de TGI reclamando que tá frio. Eu separei uma jaqueta pra levar. E aqui tem algumas coisas de manga comprida. Também separei esse moletom que talvez eu vá vestindo no dia da viagem. Deixei algumas coisas de academia que talvez eu use aqui nesse canto. Uma viagem mais curta. Muitas vezes eu separo a mala com grupos de roupa que eu vou usar a cada dia. Mas como essa é uma viagem muito longa, eu não vou fazer isso. A única coisa que eu vou fazer, eu vou separar uma muda de roupa pro dia da viagem. E eu vou separar também, deixar em grupinho de roupa, as roupas que eu vou usar nos dois ou três primeiros dias apenas. Porque vão ser os dias mais corridos. Eu chego lá, já vou pro médico, aí o próximo dia já vou pra outro médico, já trabalho, não sei o que. É um monte de coisa fazendo. Então pra esses dias, eu vou deixar a roupa pronta. Mas pro resto, não. Eu só vou colocar ali na mala e lá na hora eu resolvo o que que eu vou vestir, não. Coloquei um pouco de meia roupa íntima, mas ainda tem muito mais pra pegar. Mais uma blusa e algumas calças jeans. Gente, eu tenho muita dificuldade em comprar calça jeans. Eu só tenho essas duas e aqui debaixo nem é jeans. Agora aqui dentro da mala já tá tudo que eu vou levar, assim, tipo, pro pessoal experimentar. Inclusive, estou procurando alguém que queira gravar um vídeo comigo experimentando coisas, né, americanas. Por exemplo, esse Pop Tarts aqui, que eu acho... não vou dar a minha opinião. Quero muito que alguém faça esse vídeo comigo, mas tô bem difícil porque minha família é bem tímida. É mac and cheese pra eles experimentarem. E darem opinião sincera no vídeo. Então, se vocês quiserem ver a opinião de alguém na minha família que eu ainda vou convencer de fazer o vídeo comigo, já se inscreve no canal, não esquece de deixar o like e comenta aqui se tem alguma coisa que vocês querem que eu mostre pra eles ou dê pra eles experimentarem. E esse sabonete que eu vou levar também, que não é um presente pra ninguém, mas eu quero muito deixar lá no banheiro da avó, pra todo mundo testar e eles verem do que que eu tô falando nos vídeos, né, quando eu digo que esse é o meu cheiro favorito. Eu amo essa coisa de cheiro, eu sou muito conectada com o cheiro, então faz muita diferença pra mim. E eu quero que eles vivam um pouquinho da minha experiência da forma que dá, já que eles não podem vir, né. Aí é aqui a bolsa que eu separei pra levar e o boneco que eu vou estar usando no dia. Agora eu vou descer lá na minha sala de entrega pra pegar uma entrega que o meu primo pediu pra eu levar pra ele. Volto aqui pra mostrar pra vocês se vai caber tudo na mala ou se não vai caber tudo na mala. Já avisei pra ele que se não desse o peso na mala ia ser devolvido pra loja. Quando eu comprei minhas passagens, estavam muito mais caras, tipo, o dobro do preço de comprar aqui da minha cidade, que é Atlanta, direto pra São Paulo. Então eu resolvi comprar um voo direto de Miami. A passagem de ida era direto de Miami até São Paulo. Então eu compro uma passagem separada daqui de Atlanta até Miami. Só que no caminho de volta, o trajeto que eles tinham disponível pra essa compra era fazer uma conexão. Como eu moro aqui em Atlanta, eu não quero fazer uma conexão aqui em Atlanta e finalizar a viagem em Miami, que foi onde eu comecei. Então eu vou simplesmente sair do avião aqui em Atlanta e ficar por aqui. Mas, para que isso seja possível, eu tive que sacrificar uma mala de 23kg. Eu não vou trazer uma mala de 23kg, porque a minha viagem oficialmente termina em Miami, mas eu vou estar saindo do avião na conexão que é em Atlanta. Então, para que eu conseguisse pegar minha mala de 23kg, eu teria que ir lá para o destino final, comprar uma passagem separada para voltar. E eu não vou fazer isso. Então eu vou tentar colocar tudo que eu vou trazer de volta, trabalho, essas coisas, nessa mala pequenininha e na mochila das costas. E aí, se não der certo, eu estou pensando em ir lá comprar uma mochila maior, porque eu tenho essa aqui. E eu acho que eu poderia pegar um pouquinho maior, mas essa é a única que eu tenho, por enquanto. Então, bora arrumar a minha primeira mala. Consegui terminar a mala de mão. O peso ficou 800g a mais do que os 10kg, mas eles nunca pesam e se pesarem, eu tiro 800g e visto. E aí, agora eu vou trabalhar, está na hora de eu ir trabalhar, mas depois eu volto e faço o meu item pessoal. Separei também o Aerolook, vou de moletom provavelmente, porque é o mais confortável. Chegou a hora de fechar a minha mala, só que eu fui em algumas lojas e eu acho que eu me equivoquei na quantidade de coisas que eu consigo levar em uma mala. E provavelmente não vai dar o tamanho. Ó, primeiro eu comprei essa panela de pressão elétrica aqui, para levar para minha avó. Essa é muito pesada e a minha ideia era encher de coisa dentro aqui. Só que eu acho que não vai dar o peso para levar, vou ter que acabar devolvendo, não sei, vamos ver. Aí na Target também comprei essa pipoca para levar algumas. Eu comprei ela assim, num saco grande que tem vários sequinhos pequenininhos, para eu levar só algumas. E aí quando eu não quiser comer tudo, não estraga, né, o resto. Aí na loja de bebida eu comprei esse Jack Daniels, porque eu nunca tinha visto desse ainda. Aí eu resolvi pegar para experimentar lá e peguei esses shotsinhos. Por fim eu vi essa Princesa Peach. E essa mochilinha aqui é uma lancheira para criança e eu não resisti, vou levar para o meu sobrinho. Porque estava bem em conta e não pesa praticamente nada, muito levezinha. E a mesma para a Princesa Peach, ela é bem levezinha. E aí qualquer coisa eu tiro da caixa e não vai ser um problema nenhum. E aí eu vou levar para a minha prima, porque eu peguei para ela o tênis, mas não peguei nem um brinquedo. Para o meu primo, que mora com ela, eu comprei um brinquedo, né. Então só para ficar igual. Aí eu vou levar esses dois aqui, caso dê vontade de algum doce no caminho e não precisar comprar no aeroporto. Ou para dar para alguém ir lá quando chegar. Agora chegou a hora da verdade. Vou fechar a mala e vou contar para vocês o que eu vou conseguir levar e o que eu não vou conseguir levar de tudo isso aqui. Porque é bastante coisa para só uma mala de 23kg. 23kg, 240g. Será que eu tiro alguma coisa para fechar 23kg certinho? Ou será que está tudo bem? Gente do céu, que sua dor que me deu para fechar essa mala. Para levantar ela, na verdade. E ver se o peso fechava. Eu consegui fechar num peso muito próximo. Então talvez eu tire alguma coisinha ou outra para ficar exatamente quanto tem que ficar. Essa mala eu comprei especialmente para essa viagem, porque eu sabia que eu ia levar só uma mala. E queria levar o mínimo de peso possível. Então eu não vou levar a minha mala tradicional, que é mais pesada. Só que também estou com medo de que essa aqui não dê conta. Então eu estou pensando, não dê conta do peso, né. O quebre, o rasgue assim no caminho. Então eu estou pensando em comprar aquele papel filme e enrolar ela todinha. Para garantir que não vai estourar no caminho, né. A primeira coisa no meu item pessoal vai ser a minha maquiagem. Os itens de higiene pessoal já foram na Carrion. Então aqui só o básico do básico mesmo. Hidratante. O protetor solar que eu coloquei na embalagem de hidratante. Só porque é mais compacta mesmo. Pó, base, rímel, corretivo, protetor labial. Nador, coisa de sobrancelha. Dois pincel. Outro protetor labial que não é tão forte quanto esse. Removedor de maquiagem. Bronzer. Que também serve como meu blush. Meu perfume só vou levar esse aqui porque é o menorzinho mesmo. O outro é muito grande. O meu colírio. Aqui mais algumas coisas de higiene pessoal. Cuidado com a pele. Coisinha algodão. Coisas para pele. Escova de cabelo. Um remedinho para dor de cabeça. Olhozinho para cabelo. Coisas de higiene bucal. Shampoo. Limpeza facial. Hidratante de mão. Desodorante. E condicionador. E isso aqui é o que eu tenho de lanchinho até o momento. Talvez eu coloque mais pipoca na mochila. Várias barrinhas de cereal. Chocolate. Umas tonas para comer com essa bolachinha. E raisin. Malas fechadas com sucesso. 23 quilos na grande. 10 quilos na primeira. E não pesei o meu item pessoal. Mas eu acho que pode ter até 10 quilos, né? Mas não está pesado. É só volume mesmo. Porque tu leva uma bolsa dentro. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha arrumação de mala. Ver tudo que eu vou levar para o Brasil dessa vez. Não se esquece de se inscrever no meu canal para vocês acompanharem todo o meu rolê pelo Brasil. Quando eu voltar eu vou fazer um relato de como foi na imigração para passar com o tipo de documentação que eu tenho. E eu espero te ver no próximo vídeo. Beijão.